Tudo cheiroso, tudo bonito, tudo diferente com o Peter Paiva. Oh, que alegria em te receber. Obrigado, prazer é todo meu. Normalmente a Tiana ou Tiane? Tiane. A Tiane que vem, que é maravilhosa. Obrigado. Mas eu tava ansiosa por conhecer o pessoalmente. Ela ficou toda feliz que eu vim aqui. Tiane, um beijo pra você. O Peter é soap maker. Ele faz umas coisas muito diferentes e hoje você vai fazer um spray bactericida e álcool gel. Isso. Eu vou falar um pouquinho sobre esse álcool que a gente tá usando tanto. Vou falar sobre a garantia dele ser 70, né? Vou falar sobre a diferença dos álcools. E também eu trouxe uma coisa que eu percebi na quarentena, que eu levei pra casa o álcool gel e levei o álcool spray 70, que é a mesma coisa. E eu percebi que o spray acabou e o gel ficou. Porque ele tem uma evolução melhor na mão, ele meio que banha a mão toda. Evapora rápido. E eu trouxe um que deixa ainda uma luvinha de silicone. Ah, maravilhoso. E tem o mesmo efeito? Tanto ele em gel quanto em spray, Peter? Eu trouxe até uma comprovação científica americana dizendo a comprovação contra o corona. Que as pessoas ficam álcool 70, 70, mas é de 62 a 71 ele combate. Ah, que interessante. Então essa é uma informação muito importante. Eu até passei pra equipe porque é uma comprovação científica muito legal que explica bem isso. E um outro ponto legal é, você pode adicionar um hidratante, porque a gente tá usando muito, né? E você percebeu que a mão fica... Que ressecada. E ó, vou mostrar como é muito facinho de fazer. Vamos lá. Pra ficar bem certinho, você pode usar uma balança de cozinha, tá? Porque aí a gente não tem erro. Eu vou ligar a balança. Normalmente a gente faz assim. Coloca em cima e aperta o tare, porque aí tira o peso da vasilha. Fica só o conteúdo. Agora já tá zero ali. Eu vou colocar 700, eu trouxe aqui a receita pra eles também, 740 gramas. Tudo vai ser em gramas. Perfeito. Por quê? Porque a densidade do álcool é 1 pra 760 é alguma coisa. 700... Ah, eu não sabia. A água é quase 1 pra 1. Pra 1. Quando eu falo da essência, a essência ela já é mais pesada. Eu, por exemplo, quando eu trabalho com essência, eu trabalho 100 gramas. Calma aí. Trabalho 100 gramas. 100 gramas, muitas vezes, dá 140. Tá. E tá tudo em grama. Isso. Aí eu vou falar, ó, tô colocando de um jeito que eu não tô acostumado. Muito certinho, que eu sempre gosto de dar um chorinho. Mas se você de casa errar e colocar 743... Tudo bem. Tudo bem. Isso é álcool 70? Isso é um álcool de cereais pra artesanato. Que ele é 94.3, que é o mais comum de encontrar no mundo do artesanato. E serve? Por quê? Pode ser de 60 aí? Não, aqui eu tenho de 62 a 71. Eu tenho que transformar esse, que é 94, a 70. Como que eu transformo? Olha que legal. Eu vou colocar, ó, tem 740 gramas. Perfeito. Eu vou colocar 260 dos outros produtos, que vão ser oleosos ou aquosos. Porque a pele, e a bactéria, e o vírus, ele precisa de algo que seja lipídico. Que ele entre água e óleo, pra poder acessar a célula da bactéria e matar o vírus. Então, se for só álcool, não serve. E o álcool e água, já resolve. Nossa, que interessante. É muito legal, né? Muito legal, né? Mas calma aí que eu trouxe uns outros conteúdos aí pra vocês. Isso aqui que eu trouxe é glicerina bidestilada vegetal, tá? Que é o que vai hidratar a pele. Ok? É o produto conhecido mundialmente como o mais hidratante e é um produto muito barato. Por isso que o sabonete é glicerinado. Isso daqui vai dentro do sabonete. Tá. Tá? Eu vou colocar 30 gramas. Olha que legal. Então aqui vai virar 770. Quase se errei. É 771. Não tem importância. Ok. Chorinho, pode. 70, é 50 gramas. Eu vou colocar de extrato glicólico. Sabe quando o shampoo tem o extrato de jabonji? Eu vou fazer esse com o extrato de germe de trigo, porque ele hidrata bem a pele. Ele recupera a pele. Então eu vou colocar mais 50. 770. Mais 50, 830. Isso. Isso. Mais 20. 820. Não, 700. E 70. 820, é isso. Já perceberam? É a primeira vez que eu tô nervoso, gente. Não, já perceberam que os dois aqui não tem a matemática como forte. Ok, 820. Perfeito. Você viu que eu consegui passar um aqui. Ela viu. Agora eu vou colocar só 20 gramas, que seria 2% de essência. Eu vou usar uma essência que chama Amazônia, que é um cheiro bem... Nossa, que gostoso. Um verde amadeirado bem suave, bem chique. A receita vai estar disponível no Instagram do programa, tá bom? Ó, então aqui agora eu vou virar 840. Você acredita que já tá quase pronto? É só isso, é só fazer a medida. E agora eu completo 1 kg com água mineral. Tá. Então tá aqui, água mineral. E é engraçado você ver a diferença de peso, né? Muito. E pra fazer esse daí, aí eu queria mostrar pro pessoal o que eu trouxe, porque eu trouxe algumas opções. Ó, nossa, 1 kg. Fazer isso sem tremer e conseguir 0, 0, 0. Conseguiu. Tava rezando antes de entrar. Parabéns, Felipe. Agora, eu vou precisar, pode desligar. Tira da balança pra gente não desregular a balança, que você fica com o peso em cima e ela não tá útil. Só põe pra cá pra você ter espaço, tá bom? Se quiser a gente pega. Tá. Aqui, mexe bem. Mexeu pra deixar isso tudo homogêneo. O álcool, né, ele é um veículo, ele na verdade é um solvente aqui. Então ele dissolve tudo e vai deixar isso bem fininho. Pra fazer esses que eu trouxe, por exemplo, esse spray, né, maior, que é o que a gente vai usar, fala agora. Agora, eu coloquei quatro gotas de corante pra cosmético, ó. Então, ó. E essa etiqueta maravilhosa? É, a gente fez em especial pro pessoal. Porque eu acredito que não adianta só fazer, mas se a pessoa tem apresentação, você viu, eu não coloquei laço, não coloquei nada. Só? E aí eu deixei no meu site, eu acho que é melhor pra elas um e-mail, né? Eu vou deixar um e-mail, que já tá ali, porque aí elas mandam o e-mail e a gente manda o arquivo pra elas. Ah, pra baixar e eu pôr emprimir em casa. Olha que legal. A gente fez agora, correndo, tá, gente? Pra vocês poderem ter, ó, vou colocar aqui. Vocês vão receber duas folhas e as folhas têm os três produtos. Então eu vou explicar o que que eu fiz. Nossa, que cheiroso. Dessa linha. Muito bom, né? Nossa, que cheiroso. Dessa linha eu fiz o spray, porque se usa mais ele, é muito legal. Fiz o álcool gel que eu vou ensinar agora e o mesmo eu fiz também em bisnaga pequena. Tá. Porque eu vou falar também de custo, é bem legal porque é bem rentável. Tá. Pras pessoas. Então esse que nós... A luvinha de silicone a gente sente na hora. Já tá? Deixa eu ver. Não pode. Aí eu passo álcool. Ah, é, tamo tudo com álcool aqui. Olha, muito legal. Você tá vendo? O máximo. E eu passo álcool em gel de gel. A gente vive agora com gatilho. Em casa eu uso assim, o tempo inteiro. Eu também. E gente, ó, falando sobre o gel ou não, não é nada contra o gel. O gel é muito legal. Sim, sim. Mas olha como eu consigo banhar a mão muito mais. Vai inter... Exatamente. Por isso, com gatilho, né, que é isso daqui, a pessoa consegue sentir muito mais segura. Porque eu sou um pouquinho medrosa em relação àquela pessoa que coloca uma bolinha de álcool em gel e espalha na mão toda. É. E você sabe que eu chego em casa, o meu ritual, eu tiro a máscara, pego o meu borrifadorzinho, borrifo e deixo lá porque eu uso uma cirúrgica. É, um amigo meu da França, que já passaram um pouco mais do que a gente, eles começaram a passar o álcool na máscara e também passar ferro antes de usar, porque o calor... Ajuda. Você vai ensinar a fazer agora um álcool em gel. É. Eu vou... Daqui a pouco eu vou falar, então, quanto a gente gastou e quanto vende e depois o álcool em gel, que é o mais facinho de todos. Tá. Me dá um minutinho? Bora. O álcool em gel é mais fácil ainda, Peter? É mais fácil. Eu tava pensando, quando a gente é novinho, a gente não pensa nesses flancos, né? A gente não pensa em nada quando a gente é novinho. Ó, eu usei uma jarra, que é muito comum, que é uma jarra funil, chama, que é bem baratinho, pra poder encher e facilitar. E facilita muito, hein? Muito, não vaza nada. Esse pico, é. E aí, eu imprimi numa etiqueta adesiva já, ó. Tá. Aí fica mais fácil. E eu sempre recomendo que as pessoas deitem e coloquem com as duas mãos. Por quê? Porque ele não fica torto. E, Regina, é engraçado que toda vez que a pessoa quer colocar com uma mão, ela automaticamente joga pro lado da mão destra dela. Tá. Da mão mais destra, né? Deita e coloca. Deita e coloca. Então, ó, feito. Eu coloquei aqui as quatro gotinhas de corante que eu falei. Tá. E lembrando, isso, esse corante é a base de água, ele não mancha nada, nem pele, nem tecido, nem nada, tá? Próprio pra isso. Esse outro, que é o gel, as pessoas, a diretora até perguntou, falou pra mim. É, Peter, explica um pouquinho sobre esse melecado do gel, né? É que antes tinha um produto chamado carbopol, que é um produto químico que faz o álcool virar gel. Tá. Com a pandemia, o que aconteceu? Acabou o álcool gel. Acabou esse gel. O arcopol. Esse carbopol. E aí, as indústrias foram atrás também de inovação. E eles conseguiram um produto que seria derivado da celulose e faz o álcool se tornar também natural, sem produtos químicos. Entendi. E aí, todo mundo, você vai no mercado, é mais melequento agora. Por quê? Porque é esse. Mas depois da fase melequenta, que é a primeira, depois fica uma sedosidade, porque vira, parece um amido de milho. Então, por isso que as pessoas, todo mundo tá encontrando só esse. Porque acabou no mundo o outro, porque era um produto importado. Ele é mais fluido, esse? Ele, não, ele perde menos a fluidez do que o outro. Olha só. O carbopol, se a pessoa, ó, vou mostrar como é. É, aquela, isso, Peter. O carbopol, se a pessoa colocar um pouco mais de essência, ele vira água. Esse aqui, não. Tá. Tá, ele é um pouco mais fluido, mas ele não corre o risco de quebrar. Perfeito. Aqui a gente coloca um litro, ó, um litro, que é o que vem no pote, com só 2%, 20 ml de essência. Aqui eu vou colocar um leite de amêndoas. Nossa, vai ficar super hidratante e cheiroso. É. Esse é a essência leite de amêndoas. Mas se a pessoa quiser colocar o extrato de amêndoas, que é o que eu coloquei ali, tá na etiqueta, pode. Pode colocar até 5%. Isso pra vender é uma maravilha, não? É, vou falar agora. Vou falar agora de curso. Um curso é simpático, Peter. Obrigado. Sabia que eu já vi muito aqui? Eu comecei aqui. Sabia. Sabia. Já me falaram. Você é muito querido aqui. Muito, muito. Eu conheço todos os contra. Que legal, né? Uma carreira, né? Já botei até fogo uma vez aqui. É, sério. O que você fez? Você botou fogo? Fogão ficou ligado sem ouvir. Alguém ligou na tomada e pegou fogo a gente no ar. Quem que era a apresentadora? Era a Kátia? Não, Ione. Ione. Peter do céu. Você vinha aqui na época da Ione. É, eu já tô rumo aos 50 anos, tá pensando? Pois é. Pele maravilhosa, né? Só uso produtos Peter Piper. Eu liguei. Mentira. Ó, vamos a preço. Isso aqui é só isso. O álcool gel já vem 70. Você colocou o perfuminho que você quer. E se você quiser, você coloca o hidratante. Põe aqui pra eu ver como é que é. Por favor. Olha como minha mão tá brilhando. Direto da vaca, hein, gente? Direto da vaca. A minha mão ainda tá brilhando do outro. É bastante. Super hidratante, tira isso. É bastante. Ai, olha, olha. É diferente. Desliza? É. Por conta da celulose. Tá, vou ver como desliza. Olha, desliza. Se o pessoal quiser, eu tenho depois uma resenha explicando... Tudo bonitinho. ...do fabricante o que é essa celulose, que é 100% natural, 100% conservante. Muito legal. E quanto mais ele demora pra secar, mais... Mais tá agindo. Mais ágil ele é. É muito legal, né? Então, ó. Mesma coisa. O que eu trouxe pra vocês de opção é uma bisnaga que é muito comum no Brasil inteiro. E também frascos assim. E tem que ser com essa disc top, pra poder não ter problema. As etiquetas ele vai disponibilizar pra quem quiser. Fazer pra vender. E agora eu trouxe uma coisa. Custos e preço de venda. A receita 1 é muito legal, né? É muito legal. Super gosto. Dá pra ver? É que, assim, não é falando mal do industrial. É porque quando faz o artesanal, a gente usa... A gente faz uma quantidade muito menor e coloca muito mais propriedade. Então, tem uma diferença muito grande. Perfeito. E, ó. Então, esse álcool bactericida Amazônia, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Rendeu 5 frascos desse. Tá. Tá? O de 200 ml. O custo da receita toda, 25,35. Pra fazer o 5. Pra fazer o 5, o líquido. Então, o líquido saiu 5 e o 0,7. A embalagem, 4,70 com esse gatilho, tá? Então, ficou 9,77. Tá. De custo. E aí, a gente viu um montão de lugares na internet. Principalmente, eu faço uma análise que se chama análise dos dois P's. Eu vejo quanto tá o porcaria e quanto tá o perfeito. Perfeito. Pra eu poder ver, fazer uma comparação pra que lugar que o meu tá, né? E aí, eu vi acima de 20, é praticamente todos, né? Esse volume. E eu vi até 48 reais. Então, nós colocamos a 29,90. Super comercial. Então, eu faço por 9 e vendo por 29. 29,90. 9,77 e vende a 29. Normalmente, só pra eu entender qual é a minha conta, é o líquido, eu tenho mais lucro. A embalagem, eu tenho menos. Então, eu coloco 300% no líquido e só 100% na embalagem. Tá. E aí, deu esse valor. E essa embalagem é ótima, porque tem uns que a gente usa... É, tem que comprar coisa boa, gente. Tem coisa boa, senão você desvaloriza... Quantas vezes a gente comprou coisas agora que a gente falou, nossa, eu comprei um spray que lindo, ele, uma semana, ele trincou todo, eu, eita... E você desvaloriza o produto que você fez, com tanto carinho, com tanto capricho, com tanto cuidado. E, principalmente, desvaloriza você, né, que tá ali, tá? Quando a gente fala do álcool gel 70, que é esse só perfumado, aí esse é baratinho. É. A gente conseguiu render 4 bisnagas dessa e 4 frascos desse. Aqui tem 60 e aqui tem 140. Eu gastei aqui 2,68 com a embalagem e o produto. E aqui 5,60 com a embalagem e o produto. Muito barato. Aí, o que a gente viu de preço, tá? Muitos preços absurdos, mas a gente não vai por esses preços. Eu vi a partir de 7,90, 8 reais os tranqueirinhas, tá? Que não é natural, né? Com celulose, não tá com essência de perfume. Nós colocamos a 9, pra ficar com essa margem que eu te falei, todo mundo vai super sair bem. E esse daqui, a 18. Perfeito. Ótimo. Comparado com o preço do supermercado. Ótimo pra quem vende, ótimo pra quem compra. Sim. Garantido. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos responder? Vamos. Um minutinho. Perguntas? Bora lá, então. Na sequência, perguntas para Peter Paiva. Peter, é, Lúcia. Peter, eu fui repor o meu tubinho de álcool gel e ficou líquido. Não entendi. Pode me explicar? É, pode ter pego sol, pode ter pego alguma avaria, porque como... Sofrido alguma avaria, porque como o álcool gel, ele é... Ele é... Ele é... Como que eu vou dizer? Ele sofre a temperatura e isso faz ele afinar. Tá? Vou deixar no carro. Não, não dá. A finômodo, a consistência, perdeu? Não perdeu. Continua igual. Ah, então pode usar. Pode usar. Só se ela sabe que ficou num lugar batendo o raio de sol. Aí a gente pode até... Ele pode até... Já falaram que ele pode até explodir, né? Quer dizer, não pode, porque aí você tem um álcool ali que no calor... Todo cosmético está dizendo, longe do sol. É verdade. Então, cuidado aí com a casa, né? Deixar as coisas na janela, onde bate sol, é bem importante. Bem observado. Próxima pergunta. Amanda, boa tarde. Tem diferença entre o álcool gel e o líquido? Os dois fazem o mesmo efeito? Sendo 70 ou entre 62 e 71, vai fazer o efeito que a gente precisa. E como nós falamos, o meu querido é o líquido. Porque ele banha muito mais, tá? O meu também. E ele não deixa nada de resíduos, é muito legal. Às vezes, quando a gente passa... Eu aqui, passo o álcool em gel o dia inteiro. No final do dia eu vou lavar a mão, sai... Tem uma gosminha. Tem uma gosma, exatamente. Próxima pergunta, Renata. Posso misturar perfume ou colônia no álcool 70% que passo na superfície dos objetos? Isso aí é dona de casa caprichosa. Que quer deixar tudo cheiroso. Pode, pode. Não tem problema. Aqui nós colocamos 2%, né? É 20ml. O perfume eu não recomendo e vai ficar muito forte. Mas pode. Não vai perder eficácia se for um álcool 70, tá? Peter, qual é a sua formação? Que é um monte de curiosidade. Eu fiz design, né? Há 21 anos eu trabalho com sabonetes criativos. Eu trabalho com banho criativo. Então foi uma brincadeira que resultou em uma barra de sabonetes. Você tá brincando. Isso. E eu fiz arquitetura. Então, assim... Por isso esse visual que é muito sua marca. Fui me especializar em montagem de vitrines. Fui fazer tendência de design fora. E eu sou... Eu olho muito. Eu fico reparando nos jeitos de tudo. Então, hoje eu falo muito sobre... Pra todas as alunas e alunos. Sobre o comportamento dela. Pra ela vender o produto. Exato. Então, assim... Minha história é... Eu invento. Mas antes eu faço a conta. Eu vejo o que ela pode passar de vergonha. Eu vou pensando em todos os pontinhos. Pra que ela realmente tenha sucesso. Porque eu falo assim... Pra minha receita ter sucesso, ela tem que fazer bonito. Aí eu vou lá e dou a bronca nela. Tava feio. E eu tenho muitas alunas e eu quero... A minha missão é ir contra a exposição feia. Né? É ir contra... Mal gosto. É. E assim... Às vezes é mal montagem. Ela tem gosto. Mas eu tenho algumas estratégias que eu criei... Pra pessoa saber olhar e identificar o que tá ruim e já não fazer. Porque gasta dinheiro, né? Fazer coisa ruim. E tempo e expectativa. Eu achei que você fosse químico. Não é? Né? Eu estudo há 21 anos isso. E eu já dei aula. Eu dou aula de formação pra químico, combo designer. Que legal. Que legal. Fiz o fã. Obrigada. Instagram do Peter Paiva é arroba Peter Paiva. Como que escreve Peter? Escreve Peter. P-E-T-E-R. Arroba Peter Paiva. Que é o Peter Paiva. Site. Loja Peter Paiva ponto com ponto BR. E tem também cursos online Peter Paiva ponto com ponto BR. Eu tô com um curso gratuito. Muito legal. Gratuito? É. Nesse curso online Peter Paiva ponto com ponto BR. Esse curso fala sobre o comportamento dela, sobre... Vai trabalhar com artesanato? Calma. Vamos conversar antes. Porque às vezes é só fogo de palha. Porque muitas pessoas começam e param. Então eu fiz um curso de 5 horas gratuito, inteiramente gratuito. Ela manda e-mail pra isso. Curso Peter Paiva. Ganha um acesso e faz. Com o certificado, com tudo. Pra quê? Pra ela descobrir se é a vocação. Descobrir a persona dela, descobrir qual é a rede dela de trabalho. É pra realmente fazer, e pra qualquer artesanato, tá? Pra realmente a pessoa ser uma pessoa de sucesso. Não adianta ela queimar o filme e queima o nosso, né? Porque aí a mulher fazendo coisa feia, a pessoa olha e fala, ah, não, artesanato não. Muito obrigada. Parabéns. E até breve. Eu vou deixar um de cada um pra você, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. E um abraço pra equipe. Ah, sim, obrigado, obrigado. Beijo grande.